Presidente, eu queria lhe perguntar também sobre o que, quando eu me referi a partido Nanico, evidentemente que eu usei a expressão que a imprensa, como o senhor bem diz, não tem o sentido pejorativo, apenas para definir como pequeno. Agora, eu queria comentar também sobre o que... Os pequenos eram grandes no futuro, porque ninguém nasce grande, né? É verdade, é verdade. Eu queria comentar também sobre legenda de aluguel. Por exemplo, consta que o Paulo Skaff usou o PSD como legenda de aluguel praticamente, porque não tem nada a ver com o capitão de indústria, com o socialismo, né? Uma coisa coerente, um gesto aí. E o seu partido, o PRTP, já foi usado alguma vez como legenda de aluguel? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Marcos, você sabe que essa terminologia já é correta. Se a outra é incorreta, eu já diria que essa é correta. Porque o doutor Skaff, com devido respeito, capitão de indústria, ele usou uma estrutura que estava disponível para que ele pudesse disputar. Então, com o tempo de televisão, com o fundo partidário que tem. Mas não tinha ele, não era impregnado, na verdade, da ideologia do PSDB, Partido Social. Já o caso do PRTP, nós fundamos o partido, você pode observar, desde o início da nossa fundação, nós disputamos cargos majoritários. Vamos para o embate, né? Somos um partido que disputamos sempre majoritário para o prefeito de São Paulo, governador, até presidente da república. O senhor já foi candidato a prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e presidente da república. Então, nós ousamos, nós vamos ao máximo, porque o partido é feito para o poder, para disputar. E o povo deseja que o partido se expresse, vá para o risco. Então, eu creio que o Skaff realmente usou, porque ele está agora mudando de partido, como se fosse uma camisa. Você está correto nisso aí. É, e no caso, o PRTB nunca foi usado por quem quer que seja o Skaff. Eu não deixo. Até porque a filosofia é outra. Nós lançamos na campanha passada, só para você ter ideia, candidaturas próprias em 10 estados para governador e 13 para senadores e deputados federais em todas as unidades da federação. Então, é um partido ousado que vai à frente do seu tempo.